No seu lugar Só mais um conselho Compraria logo Passagem de ida Pra outro lugar bem distante Outro DDD vai mudando De vida Outra casa, outro CEP, outro emprego Novas companhias Porque se você ficar aqui Vai receber notícias Ah E já tem outra Boca na minha Que eu já apresentei pra família E na gama Faz tudo melhor do que você fazia Eu com o veio de olho fechado Pra sorrir ou chorar tá do lado E jogou o que você Chamava de amor no passado E já tem outra Boca na minha Que eu já apresentei pra família E na gama Faz tudo melhor do que você fazia Eu com o veio de olho fechado Pra sorrir ou chorar tá do lado E jogou o que você Chamava de amor no passado E só pra completar Eu não queria tá no seu lugar E só pra completar Eu não queria tá no seu lugar Eu não queria tá no seu lugar